Música Rostos curiosos que demonstram uma sensação de conquista. Não é para menos. Foram 60 selecionados em uma dimensão de 526 inscritos. O programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina teve recorde de inscritos para as vagas de estágio no ano, em que completa 18 anos de existência. Olha a alegria da Maria Eduarda. Moradora de Palhoça, soube do processo seletivo por meio da prima. Nem conhecia o parlamento catarinense. Agora, terá um ano para entender como funciona um dos poderes constituídos de Santa Catarina e que movimenta a vida de mais de 7 milhões de catarinenses. É uma oportunidade muito, muito boa e gratificante estar aqui. Na verdade, acho que muitos dos jovens deveriam estar aqui. Uma oportunidade que vai além dos 60 classificados, de muita experiência, principalmente para o mercado de trabalho, é claro, mas para a vida também. Nesta segunda-feira, Maria Eduarda, de 17 anos, estudante do ensino médio e outros 59 estagiários, iniciaram as atividades profissionais na Assembleia. O primeiro dia foi de atenção. Ouviram as orientações da Coordenadoria de Estágios Especiais da Alesc, receberam instruções sobre o funcionamento da casa e, durante a semana, terão a formação continuada, que inclui uma visita técnica aos mais diversos setores da casa. Além disso, vão conhecer sobre as funções dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. O contrato dos estagiários é de um ano e pode ser prorrogado por mais um. É uma troca gratificante e, como falou muito bem o nosso presidente, Moacir Sopelsa, quem sabe amanhã sairão daqui os novos deputados, os novos vereadores, os nossos novos parlamentares. Obrigado. 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 Obrigado.